Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu estou trazendo um jogo novo, Assassin's Creed, Chronic China Eu acho que eu falei certo, se eu tiver falado errado, foi mal aí Estava jogando um pouco o jogo e aí eu pensei, porque eu não posso gravar né gente Então, vamos começar aqui um novo jogo Normal, tem que ser normal né gente E eu vou deixar o jogo aqui na descrição, tá gente, é na Steam E vamos ver a introdução, tá português, tá muito zica gente Onde é o resto disso? Nós sabemos quem você é, nós sabemos quem você era Você veio longe para alguém que era apenas um concubino Esse Assassin's Creed, gente Nossa, eu estou falando tudo errado, eu acho E ele é diferente dos outros, gente, a mecânica É bem bacana, a gente controla uma mulher agora E eu vou deixar a história na descrição, tá gente A gente seventh, tá gente se ouvindo ali E você Tae Pra conseguir ver o caminho Esquecer de novo Se você levaram a história Porque eu queria escapar Eu amo exatamente onde eu quero estar Ainda arrogância Ma Young Lotsa clothica Meu comidão prejudica Meg recycle Meu amor Meu amigo E eu vou trazer a primeira parte, né, gente, do jogo, e... Peraí, não é eu jogando... Agora é. Então aqui, os movimentos podem mexer, né, com... W, A, S, D, ou pela setinha. Pra poder mandar, né. Andar. Não dá, não dá. E... Pra pular é o espaço. Aí a gente tá subindo, né, e... Também que eu tava falando mesmo, é... Eu vou jogando aqui, talvez eu faça até série, gente, desse jogo, porque... Ele é desse ano, tá, gente. E... Nossa, eu curto muito o jogo assim, gente, é muito bacana. E como é que eu tava falando, a gente ia curtir muito, gente, esse jogo... E como é que eu tava falando, a gente ia curtir muito, gente, esse jogo... E... E desculpa, gente, se eu tiver falando errado, gente, porque tá calor... Inferno aqui, mano. E... Aí o shift, ela corre mais rápido, tá, gente. Corre, corre, corre. Opa. Sentiram nossa presença, a gente pula. Desculpa, gente, se o áudio estiver estourando, tá, gente. Vocês abaixem aí, porque o microfone que eu uso é top, mano. É altão, mano. O control pra baixar, tá, gente. Nossa, parece que eu fico fazendo até o tutorial, né, gente. Eu gosto de fazer os vídeos falando, né, gente. Os movimentos, como é que faz, porque... A gente vai aprendendo aqui, né, gente. A gente vai aprendendo. E... A gente abaixa. Espero que eu meti até com a seta, que foi mais fácil, gente. Deixa eu só... Eu acho que eu até afastar um pouco do microfone, que eu acredito que seja alto, né. Vamos subir aqui... Essa parte que eu lembro. Tem um negócio que a gente tem que coletar. Ei, aqui... Ou não, né. Não lembro. Eu não sei se é porque eu já joguei essa parte. E a gente aperta o W. A gente tem... Por enquanto a gente tem que se esconder dos guardas, gente. Porque a gente tá sem ar, meu. Sem nada. Pra mesmo. Mas vai dar pra gente lutar, assim. Tenho certeza. Ah, aí tem que tomar cuidado, é. A gente pode matar ninguém, gente, agora. A gente pode matar ninguém, gente. Agora. A gente vai dar pra ficar aí, mas... É. Corre, tia! E aí, gente, nem sei quanto tempo vai ficar de gameplay, que eu até esqueci de pegar, gente, o cronômetro. Caraca, o sol mexe com o nosso cérebro, mano. O sol, calor, calor, calor. Agora tem que fazer agora. Agora tem que mexer com o mouse. Não deu? Hum. Despistamos, hein, coa, subiu. Assassiname, hein. Essa mulher aí tá zica demais. Aqui, mano, tem que pegar o corpo. E move ali pra dentro, pra ninguém ver, né? Não, você não precisa não, Fuié. Como vai ser? A gente corre. Quase, mano. Pegaram a gente ali, eu acho. A gente pegou alguma coisa, ó. Hum, a gente vai recuperando as coisas, mano. Ou, 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 ou. Mais um pra coleção. Gente, espero que vocês estejam gostando do gameplay, disso que eu só falei. Se eu pronunciei algo errado, né, gente? Porque o calor aqui, mano. Tava mexendo com a minha cabeça. Hum. Vê. A visão de águia mostra o caminho de patrulha. Blá, 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 patrulha Dos guardas em laranja Beleza, acho que eu entendi, né? Nossa, quase Falou aí, seus trouxas Haha Espera, três Use a bombinha Para atordoar o guarda Aperte três para selecionar a bombinha Segure F e use O mouse para mirar Aperte G para atirar Então é F E o G Acho que ele me viu Caralho, a moleque caiu E agora? Cara, nem virou a mulher, mano na vez deve ser cego né sei lá né ai meu deus volta eu acho que é achamos munição ai meu deus tá começando a complicar hein eu vou tentar gravar toda essa fase aqui tá gente pra pra explorar bem o jogo né será que é aqui peraí será que viro ah ai meu deus peraí tem que dar o tempo eu acho porque tem que por causa dos guarda o guardinha ali não pegar eu não é isso calma gente calma a gente vai conseguir calma oi 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 oi